E aí pessoal que beleza ó e hoje eu vou tentar pegar extraíra aí ó e como na luta é igual que tá encostando e nós vamos tentar pegar uma extraíra hoje aí e cantar as horas aí e vamos ver que que vai dar e se Deus quiser vai dar certo E aí 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 pessoal paramos nessa lagoazinha aqui ó e aqui nós vamos pegar umas riscas em aqui ó tenta pegar uns aqui você acompanha aí E 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 acompanha aí pessoal já eu quero agradecer vocês aí tá se inscrevendo no canal ajudando fortalecendo e lambari tem muita imponso na pausa que já voltei e bora lá tentar de novo aqui ó e aí pessoal como eu tava dizendo quero agradecer vocês aí peço que continuem nos ajudando se inscrevendo aí no canal aí e ajudando a bater a meta aí vamos ver se vai sair peixe aí os bichos tá roubando muito em peraí aí ó a danada em coisa linda rapaz aí na boca do bicho ó e aí 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 Quer o alicate aí? Quer que segure aí? Dá até pra aproveitar a isca, abre a boca dela com o alicate, aí, aí, isso é bruto, aí ó, saiu o outro aí pessoal, aí ó, aí que beleza, isso é grande, hein? Rapaz, que luxo, aí, show de bola. E aí pessoal, bom dia aí, ó, os resultados da pescaria de ontem, eu tô salvando aí, ó, duas trairinhas, aí, quase dois palmos, eu só agradecer vocês aí que fizeram parte do vídeo e ficou até agora, final, valeu, se inscreva no canal aí, dá uma força pra gente aí, ó, as bruta tá aí, ó, aí que beleza. As bruta tá aí, e olha quem tá aqui do lado, aqui, ó, ó, oito pra sobrar um pedaço pra ele. Valeu pessoal, fica com Deus aí, um abraço, até a próxima aí, tchau, obrigado. E aí E aí E aí